Fala Bachelet do Botiquim, no ar mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos contar a história da rivalidade entre os dois pilotos brasileiros Ayrton Senna e Nelson Piquet, como que surgiu essa rivalidade, como que os dois pilotos brasileiros acabaram se tornando até inimigos, mais fora da pista do que dentro da pista, dentro da pista eles nunca chegaram efetivamente a disputar um campeonato, um contra o outro, mas fora da pista eles tiveram ali os seus desentendimentos e a gente vai contar essa história. Na verdade esse vídeo já tinha sido postado o ano passado, um vídeo com esse assunto, porém como a gente está reformulando o nosso canal e estamos fazendo vídeos novos, tentando não usar alguns tipos de imagens que a gente usava anteriormente, que tem algumas restrições da FOM, então a gente vai, em vez de a gente reeditar aquele vídeo antigo, a gente resolveu fazer um novo vídeo contando de novo essa história sobre a rivalidade da Ayrton Senna e do Nelson Piquet, então confere aí, espero que vocês gostem. Bom, e o primeiro episódio envolvendo Ayrton Senna e Nelson Piquet aconteceu no final de 1983, na época o Nelson Piquet já era bicampeão e o Ayrton Senna ainda estava procurando uma equipe de Fórmula 1 buscando uma vaga, na verdade, em alguma equipe de Fórmula 1 para a temporada de 1984, e o Ayrton Senna foi convidado a fazer um teste na equipe Brabham, que era a equipe de Piquet. Então o Ayrton Senna testou a Brabham e mesmo o Piquet sendo mais rápido que o Ayrton nesses testes, surgiu uma história de que o Nelson Piquet tinha vetado a contratação do Ayrton Senna pela equipe Brabham para a temporada de 1984. O Piquet sempre negou essa história, ele sempre disse que, na verdade, essa decisão de contratar ou não o Ayrton Senna, o primeiro que não era dele, porque ele era um funcionário do Bernie Eccleston, inclusive, então ele falou como é que um cara igual o Bernie Eccleston vai deixar que um piloto pago por ele dê palpite sobre quem vai contratar ou não. E segundo também porque, segundo o Piquet, o patrocinador da equipe Brabham, na época Parmalat, exigiu que tivesse um piloto italiano correndo na equipe. Tinha o Patrese em 1983 e, com a saída do Patrese, eles contrataram um outro italiano chamado Telfab. Mas, ao que parece, o Ayrton Senna nunca acreditou muito nessa história e sempre atribuiu a sua não-ida a Brabham em 1984 ao veto do Nelson Piquet. O Senna acabou assinando com a Toleman na temporada de 1984 e já começaram as comparações entre os dois pilotos, entre o jovem Ayrton Senna e o bicampeão Nelson Piquet. E uma simples visita não retribuída de Ayrton Senna aos boxes da Brabham já virou notícia e já foi criada até uma polêmica em cima disso. O Ayrton Senna foi nos boxes da Brabham para conversar com o Piquet, acabou não conseguindo conversar com o Piquet, e o Piquet também não retribuiu essa visita e foi criada já uma pequena polêmica entre esses dois pilotos brasileiros por conta de uma simples não visita retribuída do Piquet ao Senna nos boxes da equipe do Senna. Eu tenho a minha equipe, tenho mais do que suficiente trabalho entre treino, corrida, dedicação aos mecânicos, ao meu carro. Então eu não tenho muito tempo para ir na equipe Brabham. Mesmo assim eu vou em algumas equipes, eu conheço alguns mecânicos com amizade. Eu gosto disso, eu gosto de andar para cá, para lá, procurar saber, aprender um pouquinho mais. Você conversando, você sempre aprende um pouquinho. Por outro lado, é uma verdade, entendeu? O Piquet nunca veio na minha equipe até hoje. O conselho que mais ou menos eu conversei com ele foi início do ano, o que ele deveria fazer, isso, aquilo, aquilo, outro. Fora isso, ele tem que ter uma adição ele mesmo, ele tem que ver o que ele pode fazer. Porque o piloto tem que se achar a hora justa, no momento justo, na tira justa. Senão não ganha o campeonato do mundo. Já na pista, foi na temporada de 1986 que os dois tiveram os melhores momentos juntos. Já na primeira corrida, no Grande Prêmio do Brasil, em Jacarepaguá, Nelson Piquet venceu com o Williams e Ayrton Senna foi o segundo com a Lotus, dobradinha brasileira no Grande Prêmio do Brasil e tem aquela imagem icônica dos dois juntos no pódio, segurando a bandeira brasileira. Os dois brasileiros, guarde esta imagem neste princípio de ano esportivo do Brasil. Já no Grande Prêmio da Hungria tiveram o seu duelo mais famoso, a famosa ultrapassagem do Nelson Piquet sobre o Ayrton Senna por fora, muitos consideram a mais fantástica ultrapassagem da história da Fórmula 1. Quando eu saí do vácuo na primeira vez, o que o Senna fez? Ele me empurrou para a parte suja da pista. Então ele veio me empurrando para a parte suja da pista, eu para não bater, porque eu estava disputando o campeonato. Ele não, como sempre, ele não estava. Ele me empurrou e aí eu freiei, o carro escorregou e ele deu o X. Na próxima vez, eu falei, eu vou botar do lado, se ele me espremer, eu vou jogar ele lá na grama. Ele veio para me empurrar na grama, eu me segurei, me freando devagarinho, escorregando com o carro. Ele podia bater em mim, mas não enfiar o carro para ultrapassar. E ao final da temporada de 1986, Ayrton Senna deu uma entrevista no programa Roda Viva da Revê Cultura, onde ele falou o que ele achava sobre o Nelson Piquet. Como pessoa, eu tenho as minhas restrições, porque não tenho relacionamento com ele, nunca tive. O pouco que tive foi muito restrito e também não foi dos melhores. Por quê? Por quê? Eu diria que a gente talvez tenha apenas uma coisa em comum, que é ser piloto de F1 e gostar de automóveis de corrida. Fora isso, eu acho que nós temos ideias e criação e educação totalmente diferentes. Então, a gente diverge no resto. Olha, para ser honesto, eu acho que o Piquet é uma pessoa que tem grandes qualidades, mas talvez ele tenha alguns problemas de infância e alguns problemas com a imprensa, que existiram efetivamente alguns anos atrás, quando ele estava crescendo ainda na Fórmula 3, que marcaram muito e automaticamente tiraram um pouco do amor dele pelos brasileiros e pelas coisas aqui do Brasil. Ele se identificou, principalmente com os italianos, ele vive na Itália, tem grandes amigos lá. Enfim, eu acho que eu não posso comentar muito mais do que isso. Mas foi o final da temporada de 1987 e início da temporada de 1988 que os dois se tornaram inimigos declarados. Nelson Piquet foi tricampeão na Winnias em 87 e o Ayrton Senna foi contratado para correr pela equipe McLaren. E o Ayrton Senna meio que deu uma sumida dos holofotes, da imprensa, não dava mais entrevista. Ele meio que saiu ali, ficou um pouco sumido da mídia. Só reaparecendo, aliás, às vezes o presidente do prêmio do Brasil de 88, em Jacarepaguá. E tanto é perdendo até o primeiro dia de testes. Quando ele voltou, quando ele reapareceu, perguntaram para ele por que ele tinha sumido um pouco. E aí ele deu uma resposta provocativa. Ele falou que ele sumiu para dar espaço para o Nelson Piquet na mídia. Porque a contratação dele, Ayrton Senna, pela McLaren, estava rendendo mais notícias do que o próprio tricampeonato do Nelson Piquet, conquistado no ano anterior. Então ele queria dar mais espaço para o Piquet na mídia. O Piquet, quando ele sumiu dessa declaração, ele respondeu dizendo que, na verdade, o Ayrton Senna estava se escondendo para não ter que explicar por que o Ayrton Senna não gostava de mulher. E aí já viu, a treta estava feita. Os dois aí que nunca foram amigos, aí agora realmente eram inimigos declarados, chegando a render até um processo do Senna em cima do Piquet, por causa dessa declaração aí do Piquet insinuando a homossexualidade do Ayrton Senna. Então realmente, a partir daí, a treta foi declarada. Os dois realmente eram inimigos, não eram só adversários, eles passaram a ser inimigos. Eles não se davam de jeito nenhum. No começo até, o Ayrton procurou muito o Piquet, no começo. E o Ayrton dizia, ele falava assim para mim, vou desistir de procurar aquele seu amigo lá, que ele não quer conversa comigo. Não era verdade também, o Piquet, acho que relutava um pouco em relação ao Ayrton. O Piquet tinha uma crítica naquela época, ele dizia o seguinte, que o Ayrton tinha pressa demais na carreira. Ele e o Piquet falavam assim, eu entrei na Fórmula 1, primeiro para correr, segundo para ganhar uma corrida. Depois, ganhando corridas, pensar em campeonato. O Ayrton achava, tinha plena consciência de que ele era melhor do que os outros e que queria provar isso. Acabou provando. Somos duas pessoas diferentes, com gosto diferente, sem nenhum relacionamento. Somos colegas de trabalho, trabalhamos no mesmo círculo, mas não quer dizer que vamos sair juntos. Bom, porém, apesar de ele ter se tornado inimigo, teve dois episódios muito marcantes também, que foi em 1992, quando o Nelson Piquet sofreu o acidente nos treinos das 500 milhas de Indianápolis, o Ayrton Senna mandou uma carta para o Nelson Piquet desejando melhoras, desejando, enfim, saúde, que ele retornasse logo às pistas. E o Nelson Piquet, no dia da morte do Ayrton Senna também, deu uma entrevista muito... ele estava visivelmente abalado com a morte do Senna, e deu uma entrevista exaltando as qualidades ali do seu adversário. O meu país fica o ação de um ídolo. É, e de um campeão que estava no auge da sua carreira, que representava o Brasil mais muitos anos, e sem dúvida com o talento e com a vontade que o Senna tinha, queria bater todos os recordes, bater o recorde de Fange, que seria impossível só continuar trabalhando na equipe, sem dúvida ele teria um... fazer... continuar com a sua grande carreira. Dias depois da morte do Ayrton Senna também, o Nelson Piquet explicou o motivo pelo qual não foi ao enterro do Ayrton Senna, nem ao velório, nem ao enterro do Ayrton Senna, no programa da Marília Gabriela. Eu, pessoalmente, não fui, primeiro porque não suporto funeral, vou no máximo na minha família, e segundo que, sei lá, eu não posso hoje, eu não tenho cara na minha personalidade, na minha formação, de, vamos dizer, fazer como o Prost fez, que brigou até o último dia que ele saiu da Fórmula 1 com o Senna, escreveu um livro falando mil coisas, botando tudo pra fora do Senna, disso, daquilo, 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 e depois vai lá no dia do enterro dele e fala que ele é o... ele perdeu o espelho dele, perdeu a referência dele. Eu acho que isso é o modo demagogo que pode acontecer, que pode fazer uma pessoa dessa maneira. Então, eu me manti, falando isolado, mas não achei com o direito da minha pessoa de ter que ir no enterro, por quê? Porque ele é o piloto de Fórmula 1? Porque eu quero aparecer? Não sei, eu acho que... Na verdade, vocês não eram amigos mesmo, é isso? É isso que eu tô falando. Eu nunca fui, posso até falar que eu era um companheiro de trabalho, mas nunca fui um amigo de chegar ao enterro. Agora eu vou ao enterro pra quê? Pra eu aparecer lá, que tô ainda no enterro? E mesmo após 23 anos passados da morte do Ayrton Senna, de vez em quando o Nelson Piquet ainda solta uma frase de impacto e reacende toda a polêmica ali, principalmente entre os fãs dos dois pilotos. Cada um tem uma característica diferente. Eu adorava desenvolver as coisas e ganhar com as coisas que eu desenvolvia. O Senna adorava ir pro time mais forte. Ele queria ir pro time mais forte. Ele achava que o time ia ganhar e ia pra lá. Eu nunca na minha vida ia provocar um acidente pra ganhar nenhuma coisa e nenhum campeonato. No campeonato de Fórmula 13, ele ganhou, o cara ia ganhar o campeonato, ele foi lá e atropelou o cara. Fórmula 1, ele fez o meu... Eu não arriscaria minha vida nunca pra ganhar um campeonato. Minha vida vale muito mais o campeonato. Porque ali ele podia virar de cabeça pra baixo e morrer ali mesmo. Cada um é do jeito, cara. Cada um, sabe... E ele gosta. Gostava de aparecer, gostava de estar na vida, gostava. Como o Emerson gosta e eu não gosto. Bom, a última polêmica entre os dois pilotos foi... Foi em quando a gente foi em 2015, às vezes, pelas do GP da Hungria. Quando o Nelson Piquet, perguntado sobre a disputa com o Ayrton Senna naquele GP em 86, ele falou que o Senna sempre foi um piloto sujo na pista. E isso, obviamente, rendeu a maior polêmica, principalmente entre os fãs do Senna, que ficaram bravos com o Piquet, e toda aquela discussão que a gente é acostumado a ver nas redes sociais, nos grupos de Fórmula 1, entre fãs do Senna e fãs do Piquet. Então, é isso, pessoal. Essa é mais ou menos a história de toda essa rivalidade, como que surgiu essa rivalidade entre os dois pilotos. Isso acabou sendo levado para os fãs. Os fãs do Senna e os fãs do Piquet têm, às vezes, essa rivalidade. Claro que isso é entre os fãs mais fanáticos. Eu, por exemplo, sou fã dos dois e não defendo, não entro nessa briga. Cada um tem suas qualidades, cada um tem o seu estilo de pilotagem totalmente diferentes, mas acho que a gente tem que exaltar. Os dois são brasileiros, os dois ganharam três títulos mundiais, e os dois representaram o nosso país. A gente está aí há tanto tempo sem sequer uma vitória brasileira na Fórmula 1. Então, acho que a gente tem que apenas exaltar sempre esses dois pilotos brasileiros que nos deram tantas alegrias, que dominaram a Fórmula 1 ali entre a década de 80 e começo da década de 90 e parar com esse negócio de ficar brigando por causa de quem é melhor que um ou melhor que o outro e simplesmente relembrar, exaltar. Enfim, é isso aí, galera. Vamos parar de ter uma confusão por causa de piloto de Fórmula 1. É isso, então, galera. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, adicione os seus favoritos, comentem, deem sugestões, críticas, participe da nossa página no Facebook, nosso grupo do WhatsApp, se você quiser participar também, é só mandar uma mensagem para a gente ali na página do Butkin que a gente adiciona a vocês. E se você quiser contribuir com o nosso canal do Butkin, fazer uma doação para a gente poder continuar o nosso trabalho, é só acessar www.padrim.com.br e pedimos uma doação de apenas R$ 5,00 que para nós vai fazer muita diferença. É isso, então, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho